Eu queria saber se o PSL participou desse acordo e dessa reunião para quem votasse a favor da reforma da Previdência. A pressão das bases já está comendo solta. Os eleitores de alguns dos senhores, não quero generalizar, acordam com a notícia de uma negociação de 40 milhões de reais de emendas para votarem a favor da reforma da Previdência. Sr. Presidente, o governo orienta não, mas antes de qualquer coisa, quero dizer para o deputado do pessoal que me antecedeu, fazendo ilações muito sujas aqui contra o nosso partido, falando que recebemos 40 milhões, que estaríamos preocupados com a nossa base que está nos questionando na internet. Ele tem que se preocupar com a base dele, que em Friburgo perdeu mais de 20 mil votos e agora fica nesses ataques sujos e baixos contra nós e contra o Brasil. O PSL e o governo votam pelo Brasil, é por isso que nós votamos a favor da Previdência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.